Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal do Alemão Tio de Perfugaria, gravando para vocês nesses valores caldantes que estão aqui na gravação do alvo, tá? Eu vou mostrar para vocês esses dois novos lançamentos da Jequiti, o Vida, Refrescante, Firmboesa e Ameixa, né? Os dois são dois Vores Splashes. A Jequiti reformulou a Linha Vida no episódio 4 desse ano, né? Agora, gente, a Linha Vida não tem mais borrifador, tá? Agora ficou assim, ó. Ficou que nem os do Avon, os Aquavibe do Avon. Agora ficou assim, tá? Eu não curti muito, mas... Então são os dois de 250 ml. Os dois foram lançados agora no episódio 4 de 2023 pela Jequiti, né? Foram lançados o Framboesa e a Ameixa, o Abacaxi Lima, o Lavanda e Baunilha. O Lavanda e Baunilha eu não quis porque o Lavanda e Baunilha é o mesmo cheiro do Vida Lavanda. Ficou a mesma coisa. Eu achei que ficou a mesma coisa, tá? Eu já tive o Vida Lavanda, né? Então eu achei que o Lavanda e Baunilha é a mesma coisa do Vida Lavanda. Então, como eu enjoei um pouquinho desse cheiro, eu nem quis o Vida Lavanda. E lançaram um quarto, um quarto elemento, que é o Lírio e Algodão. O Lírio e Algodão, ele é o mesmo cheiro do Florata Blue, do Boticário, do Florata Blue. É o mesmo cheiro. E ele é o cheiro do... do extinto Vida Flor de Lis. Lembram? Em março de 2021, em março do ano retrasado, a Jequiti lançou também no episódio 4 de 2021, lançou o Vida Flor de Lis, lembra? Tem resenha dele aqui pra vocês. Assim que lançou, eu comprei e eu falei que o Vida Flor de Lis já era idêntico ao Florata Blue, né? Do Boticário, e agora, depois a Jequiti tirou o Vida Flor de Lis de linha, e agora relançou o mesmo cheiro do Vida Flor de Lis, que é o mesmo cheiro agora do novo do Lírio e Algodão, tá? Então aí, pra quem ficou saudoso do Vida Flor de Lis, porque adorava, porque era o mesmo cheirinho do Florata Blue, comprem o Vida Lírio e Algodão, tá? Como eu tenho o Body Splash, o meu Vida Flor de Lis acabou, mas eu tenho o Splash do Florata Blue, então não quis também o Lírio e Algodão, nem quis o Lavando e Baunilha, tá? Só quis o Framboesa e Ameixa e o Abacaxi e Lima, tá? Agora eles são assim, nesse formato, deixa eu mostrar atrás pra vocês, ó, 250 ml, Framboesa e Ameixa e Abacaxi e Lima, tá? Vamos ver o que tá escrito aqui, ó. O Framboesa e Ameixa, gente, ele é um floral adocicado, tá? O caminho olfativo dele, ele é classificado como um floral adocicado. Viva uma experiência fascinante e refrescante. A combinação das notas quentes e adocicadas da Ameixa e da Framboesa resulta em uma fragrância romântica e perfeita para o dado toque final e sensação de frescor no seu cuidado diário. O desodorante Colônia Splash, já que te vida, refrescante, a Framboesa e a Ameixa prolonga a sensação de banho e deixa a sua pele cheirosa durante o dia. Já que te vida, viva essa sensação. Modo de uso, aplique o produto sobre o corpo sempre que desejar. Nossa dica é aplicar logo após finalizar seu ritual de hidratação para dar aquele toque final no seu dia de beleza. Exceto a axilas, tá? Então ele é classificado como um floral adocicado. Eu vou experimentar aqui para dar minhas impressões para vocês, tá? Eles acabaram de ser lançados. Agora no episódio 4 do Jequiti. E agora todos vão ser assim, tá, gente? O Lírio Algodão e o Lavanda e Baunilha também foram lançados nesse formato. A Jequiti alongou ele assim, aumentou, né? Porque acho que era 200ml, agora é 250ml. Aumentou. Ele ficou assim, magrinho, né? Alongado. E não é mais, não tem mais borrifador, tá? São, ficaram que nem os Aquavibes, né? Do Avon. Ele é descrito como frangueias e ameixa, né? Realmente eu sinto alguma... Ele tem alguma flor. Tá escrito como floral adocicado, né? Eu descreveria ele como floral frutal adocicado. Eu pôria esse frutal no meio do floral adocicado, porque ele tem alguma flor, que não fala, né? Que flor que ele tem. Eu não conseguia também as notas. Onde é que ele tem alguma flor. E ele tem esse dulçor da ameixa e da frangueia, tá? Eu classificaria ele não como floral adocicado. Eu classificaria como floral frutal adocicado, tá? Gente, na minha pele. Ontem, depois que eu tomei banho, eu passei. Ele fixa muito pouco, viu? Assim que você passa, levanta esse cheiro de flores misturados com frutas, que são a frangueia e a ameixa, né? Ele fica esse floral frutal adocicado, já que você passa na pele. Mas o cheiro vai embora muito rápido, tá? Pelo menos na minha pele o cheiro vai embora muito rápido. Não fica nem 20 minutos depois que você passa, tá? O abacaxi lima eu passei, mas eu ainda não... Só senti assim o cheiro, ó. Tanto que eu já usei bastante do frangueia e ameixa. O abacaxi lima quase não usei, tá? Então o abacaxi lima não sei. Não tenho propriedade pra falar duração na pele. Mas pelo menos o frangueia e ameixa fixa muito pouco na pele. O cheiro é maravilhoso, mas eu acredito que é um cheiro mais pra noite. Não é um cheiro que eu usaria de dia, tá? Eu acredito que seja um cheiro pra noite, porque ele é bastante adocicado. Apesar de ser da linha Vida, que da linha Vida sempre é mais... Falo pra vocês, né? A linha Vida é sempre mais floral, os cheiros dos splashes. A linha Eu, que é mais gourmand, mais doces, gourmand, né? A linha Eu, a linha Vida, sempre é mais floral. E a linha Caminho das Águas, que é mais cítrica, né? Mas esse daqui eu acredito que seja um perfume pra noite e para o inverno, tá? Porque se você passar muito no calor, pode te incomodar, né? Esse calor horrível que você tá fazendo. O abacaxi lima... Eu nem lembro, porque assim que eu comprei eles, eu experimentei, mas depois eu não usei mais. Nossa, que cítrico! Nossa, eu já gosto mais do abacaxi lima, vocês acreditam? Entre o framboês e a ameixa, eu gostei bastante também do framboês e a ameixa. Mas como eu gosto mais dessa pegada cítrica, refrescante, aquosa, aquática, né? Eu gosto herbal, eu gosto muito desses frescos, desses cítricos, desses herbais. Eu gosto muito mais do que doce, né? Do que gourmand. Então, como o framboês e a ameixa é mais... Pro doce, é mais docinho, né? Tem esse dulçor. Então, eu prefiro, entre os dois, o meu preferido foi o cheiro do abacaxi lima, tá? Mas é questão de preferência. Ele é muito cítrico. Eu acho que ele combina mais, sabe? O abacaxi lima, ele combina muito mais com esse calor, que esse verão horrível que tá fazendo. Esse calor insuportável, ele combina muito mais. Ele orna mais, ele casa mais com o verão, o abacaxi lima, do que o framboês e a ameixa. O framboês e a ameixa, eu acho que já casa mais com o outono e inverno, tá? Ela combina mais com estações frias. Atrás tá escrito a mesma coisa. E o caminho olfativo desse é floral refrescante. Segundo a Jequiti, o abacaxi lima é floral refrescante. E o framboês e a ameixa é floral adocicado. O caminho olfativo, segundo a Jequiti, tá? Nossa, mas gostei bastante do cheiro do abacaxi lima, tá? Entre o abacaxi lima e o framboês e a ameixa, eu prefiro o abacaxi lima, tá? Quando eu for usar, eu vou até deixar na geladeira, que depois eu gosto de já usar geladinho, gente. Eu tenho essa mania, quando eu vou usar splashes e tá esse calor horrível, eu ponho na geladeira. Vocês acreditam? Eu ponho os splashes na geladeira. Na hora de usar perfume, não. Perfume eu não ponho na geladeira, porque pode estragar, né? O frasco, os embalagens, esses perfumes assim, de frascos, né? Maravilhosos, bem chiques, mas os splashes eu ponho sem medo. Os splashes do paticado, os splashes da Natura, os splashes da Jequiti, do Avon. Então, quando eu quero usar e tá esse calor, eu ponho mesmo na geladeira. Eu ponho primeiro, depois eu deixo umas horas na geladeira, depois da hora que eu for tomar banho, daí eu tomo banho e passo, eu gosto de usar e eles geladinhos. Os splashes eu ponho sem dó na geladeira. Quando tá esse calor, eu não ponho isso duas vezes, viu gente? Perfume eu não ponho, eu tenho medo de estragar, né? O frasco, mas esses splashes de boa eu ponho. Não sei se vocês têm essa mania também de pôr na geladeira, tá? Mas eu gostei bastante desses lançamentos, vidas, né? Jequiti, eu acho que agora os próximos vidas que vão ser lançados vão ser todos assim também, viu gente? Nesse formato, lembra? No ciclo 4 do ano passado, de 2022, a Jequiti reformulou toda a linha Eu. E agora o ciclo 4 de 2023 reformularam todos os frascos da linha Vida, né? Ficaram sem burrifadores, né? Ficaram que nem os aquavales do Avon. Bom, os Eu não, os Eu ficaram que nem os Caminhos das Águas também, né? Os Caminhos das Águas também são todos assim, sem burrifador, né? Agora só os splashes da linha Eu que ficaram com burrifadores, tá gente? Espero que vocês tenham gostado da resenha, dos novos vidas, tá? O Vida Lírio e Algodão e o Vida Lavanda e Baunil eu não quis comprar por causa desses motivos, tá? Que o Lavanda e Baunil é o mesmo cheiro do Vida Lavanda que eu já tive, eu enjoei do cheiro E o Vida Lavanda é o mesmo cheiro do antigo Vida Flor de Lise, do Florata Blue, então como eu tenho, né? Lá também não, achei, não vi necessidade de querer de novo. Um grande beijo, vem todos com Deus.